Boas pessoal, daqui, fala-se fomorazinhos e sejam bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal e hoje vamos recordar os velhos tempos. Eu tive a grande oportunidade de aparecer no Jornal de Notícias, olha aqui pessoal, podem ver eu aqui, olha aqui. Miguel é o maior youtuber português, logo ao lado, Crescendo Ronaldo, calçado CR7, ajudo de atletas adaptados. Mas não é nada mal, estou logo ao lado do Crescendo Ronaldo, mas é, deixa-me pensar, será que daqui a 10 anos eu só vou ser lembrado como uma pequena, ótima, claro, mas uma pequena página de papel? E é por isso que hoje eu vou voltar atrás no tempo, um tempo em que tudo era mais simples, um tempo em que tudo começou há 4 anos atrás. Apresento-vos a Wayback Machine, uma máquina do tempo. Nós vamos aqui poder procurar mais de 456 bilhões de páginas de internet, eu só quero procurar uma. Muito vou pensar, vai ser youtube.com.br, mas não, tudo começou no fenomenal. 11 de Dezembro de 2012, este é o arquivo que eles têm do meu canal, pessoal, e este, atenção, é o meu canal antigo. Eu tenho 12.500 subscritores, 1.500.000 views, o que é imenso mesmo. Vejam todos estes vídeos antigos, pessoal, é demais. O quarto pré-lançamento da versão de Minecraft. Temos aqui Minecraft, a prisão e os reclusos. Está aqui o Proto, para alguma razão, olha aqui, vocês conseguem vê-lo. E é demais. Está aqui o Troll do Kandan, do Kunu, noutra versão de lançamento. E este é um dos vídeos mais antigos, já tem, aqui diz um ano atrás, atenção, mas, atenção que nós estamos em 2012. Vocês podem ver aqui, ou seja, são pelo menos de 2011, quando eu tinha 18 ou 19 anos, há tanto tempo atrás mesmo. Vocês podem ver aqui o que dizia Country Brasil, porque na altura ainda não existia ranking em Portugal. E eu tenho orgulho de dizer que fui dos primeiros, dos pioneiros em Portugal, e criarei esta oportunidade de haver os rankings em Portugal. E cá está, canal Super Gaming, em especial gameplays de Minecraft. Eu mantei-me fiel às origens. Será que temos que carregar mais? Não, não dá para carregar mais. Portanto, nós ainda vamos voltar mais atrás, pessoal. www.youtube.com.br Meu Deus, isto leva-me a 2011, pessoal. Vocês podem ver que isto aparece em vários registros. Vocês podem ver que o mais antigo é 14 de novembro de 2011. Eu era um puto, eu era uma criança. Estamos a entrar. Meu Deus, o layout ainda era o antigo. Vocês lembram-se disto, pessoal? Algum de vocês ainda era desta altura? Eu, quando vi o vídeo do PewDiePie, que ele também fez algo assim e foi demais. Eu vi este layout e eu pensei, mas o que é isto? E é uma das coisas mais antigas que existe no YouTube. Atenção que isto ainda é mais antigo. Esta data, estamos em 2011. Na altura, eu tinha 5.800 inscritos. Tinha 20 anos, supostamente. E tinha 130 mil views no total. O que é imenso ainda. E na altura existia uma coisa que eram as medalhas para os youtubers que tinham mais ou menos views, mais ou menos inscritos. E nesta altura existia estas coisas. Agora já não existe nada disto. Está aqui. E sétimo mais subscrito este mês em gurus no Brasil. Eu era um guru. Eu era quase uma celebridade. Só que não. Brincadeira. Na altura, éramos todos tão pequenos mesmo. Vocês podem ver. Por exemplo, o Venom tinha 15 mil inscritos. O Venom tem tipo 4 milhões agora. Temos, por exemplo, o Edu com 57 mil inscritos. Já era muito mesmo na altura. Está aqui o Nicky também com 6 mil. Deixa-me inscrever neste tipo. Eu quero me inscrever neste gajo. Não dá para subscrever. Mas cá está pessoal. Canal novo. BTCraft 2. Este canal tinha literalmente uns 15 vídeos. Quando esta foto foi tirada. Depois o canal passou por mais fases. E vamos para 2012 agora. E agora estamos em 2012. Foi quando o canal arrebentou completamente. Eu passei de 5 mil inscritos para 400 mil. 42 milhões de visualizações. E tinha uma das séries mais conhecidas do canal. Tropicraft. Que talvez um dia volte. Há muitas outras coisas. Eu queria ver. Olha aqui o vlog da Minecon. Há duas recordações pessoal. Minecon. Meu Deus. Aqui também os outros youtubers. Olha aqui o Venom com 600 mil. Foi há 3 anos atrás pessoal. Parece que foi assim. Parece que foi de um momento para outro que cheguei aonde cheguei. Mas foi graças ao fruto e muita dedicação ao meu canal. E... Na altura... Estava agora a ver pessoal. Estava agora a ver super rápido. Na altura o YouTube bugava nas 303 visualizações. Passando diretamente para 2014 pessoal. Este era o meu canal em 2014. Já foi há um ano atrás. Mas já parece há imenso tempo. Estava com 1 milhão e 832 mil inscritos. Mas agora tenho 2 milhões e 640 mil. Ou seja, ganhei 800 mil pessoas. Incríveis. E na altura também trazia jogos diferentes e variados. Prison Break. De certa forma é isto. Só queria mostrar que o canal muda muito. Mas a pessoa mantém-se completamente igual. Eu não quero só sinceramente ficar marcado numa página de papel. Que é ótimo. Foi uma oportunidade única. Mas estou marcado para sempre na internet. Para mim é uma coisa muito mais... Longíqua. Daqui a 10 anos acho que ainda vai existir aí o meu canal. Ainda vai estar aí a rolar. Mas é. De resto é isso. Isto foi para matar saudades eu acho. Eu espero que tenham gostado deste vídeo diferente do normal. E é. Obrigado a todos aqueles que se mantiveram fiéis principalmente. Foi uma viagem do caramba. Muito obrigado pelo vosso companheiro pessoal. Obrigado pelo vosso apoio. Obrigado por me terem acompanhado durante este tempo todo. E para mim sem dúvida que o YouTube foi uma experiência positiva. Mas é. Muito obrigado pelo vosso companheiro pessoal. Obrigado pelo vosso apoio. Um abraço. E até à próxima. E até à próxima.